Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje é um dia especial, a gente tirou aqui a parte da manhã para fazer uma cobertura no evento aqui no Inova Abrá. E esse evento se chama Agro Nacional, Inovação, Investimento e Vanguarda Mundial. Olha só que tema legal demais. E já começamos muito bem o dia aqui do meu lado, a Ana Baruffi. Ela é gerente de pesquisa, anotei aqui um nomão cumprido, ela é gerente de pesquisa em inteligência de negócios do Inova Abrá. Ana, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão. Obrigada, Carlos, um prazer estar aqui com vocês. Escuta, você chegou chegando lá, porque você fez um overview sobre os grandes temas do agronegócio brasileiro. E eu queria que você, enfim, começasse falando disso, muito importante sua participação aqui. Ah, muito obrigada. Bom, a gente observa que o agronegócio está enfrentando alguns desafios, não só no Brasil como no mundo. E isso envolve a gente aumentar a produtividade, melhorar o uso de ferramentas para tornar cada vez melhor, enfim, a forma de produzir aqui no Brasil. E aí, nesse contexto, nós temos algumas coisas que estão acontecendo, algumas tendências que movem a criação de novas soluções. Por exemplo, a necessidade de você adotar práticas cada vez mais sustentáveis no campo. Então, por exemplo, usar indicadores ESG de forma a você habilitar novas formas de crédito, melhorar a concessão de seguros mais baratos e com uma capacidade de avaliar o risco efetivamente. Por outro lado, nós temos um consumidor que requer que a produção seja correta, que tenha uma procedência adequada, que não polua ou que use práticas as melhores possíveis. Dessa forma, a gente vê o uso, por exemplo, de tecnologia de blockchain para rastrear essa cadeia produtiva de forma que a gente entenda de onde veio aquele produto e todos os processos que ele passou. Ana, antes de você seguir aqui... Eu já estava entrando no detalhe, né? Antes de você entrar no detalhe, eu queria até pegar um gancho com isso que você falou e eu separei hoje. Eu estou vestido hoje, você viu que eu estou a caráter com essa camiseta Calvin Klein aqui. Não foi à toa, gente. É o seguinte, eu estive no Congresso Brasileiro do Algodão na semana passada e essa camiseta estava no hotel. Eu fui a convite da Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, e lá no hotel tinha esta camiseta com uma cartinha de agradecimento e tal da minha participação e explicando que esta camiseta era uma parceria da Cotton Brasil, né? Que é uma entidade criada para divulgar o algodão brasileiro no exterior e falando de, entre outras coisas, de rastreabilidade. Então, me deram de presente a camiseta e aqui tem esse... Aqui na etiqueta da camiseta, a Calvin Klein, tem aqui um programa. Sou a BR, Algodão Brasileiro Responsável. Essa peça foi produzida com algodão brasileiro certificado em questões socioambientais e rastreável. E você tem um QR Code aqui que você pode conhecer a trajetória da peça da fazenda até a hora que você comprou lá na confecção. Você viu que legal? Dentro disso que você está falando, né? Muito interessante, porque, veja, eu como consumidora, para mim, eu pagaria um pouco a mais por um produto que eu saiba de onde ele veio, saiba que ele não está contribuindo para aquecimento global, por exemplo, e assim por diante, né? Use água da melhor maneira possível, dessa forma. Então, você vê só, a veia de economista dela faz com que, se a gente abusar um pouco dela aqui, ela vai ficar aqui falando cada um desses pilares, desses oito temas. Mas eu até anotei aqui, viu? Para eu não me perder, os oito temas, oito grandes temas que ela falou, e ela já falou tão bem aí de sustentabilidade, já falou do novo perfil do consumidor, mas aí você também fala da biorrevolução, de digitalização, que são eventos super importantes também. É, a gente tem o uso de tecnologia no agro cada vez mais amplo. É lógico que diferentes tamanhos de produtores vão ter acesso a mais tecnologias de forma mais facilitada. E aí, temos temas com um grau, digamos assim, de avanço e de adoção maior. Então, por exemplo, digitalização no agro, uso de ferramentas digitais, de inteligência artificial, análise de dados e assim por diante, é algo mais disseminado. Determinado. Lógico, o pequeno produtor talvez ainda tenha dificuldade de acessar esse tipo de ferramenta, mas cada vez mais a gente vê soluções oferecendo até de forma gratuita, pelo menos uma parte desse analytics que habilita o produtor. Por outro lado, quando a gente fala de biorrevolução, é um tema muito complexo. Ainda está, muitas vezes, em estágio de pesquisa, dentro de centros de pesquisa, ainda não está efetivamente acessível ao consumidor. Mas é muito importante para a gente pensar para o futuro. Inclusive, se, por exemplo, as condições climáticas mudarem muito, a gente precisa ter grãos que se adaptem a essa nova condição, que sejam mais resistentes e assim por diante. Mas quem assiste o programa Fala Carlão já está por dentro dessas coisas todas que vêm aí. A gente já entrevistou gente de pesquisa aqui, que está falando de coisas, olha, gente, impensáveis, mas já que estão por aí. Olha, eu vou fazer um resuminho aqui para você. Eu gosto sempre de, você sabe que eu gosto de desenhar para o meu público. E é o seguinte, então vamos lá. Sabe quais são os oito grandes temas? Eu vou recapitular todos aqui. Sustentabilidade, biorrevolução, digitalização, produção especializada, conexão e tecnologia, o novo perfil do consumidor, acesso a capital e gestão de negócio. Então, gente, esse é o resumo aqui da palestra da Ana Baruffi. Ô, Ana, e você como vem aqui do Bradesco, nós estamos falando aqui, nós estamos aqui na casa, no Inova Brá, que é esse hub aqui de inovação do Bradesco. Do ponto de vista de acesso a capital, o Bradesco, inclusive, é, vamos dizer assim, referência, porque lançou aí, e a gente que, vocês que acompanham o nosso trabalho nas feiras aí, a gente está, toda feira a gente está em contato, por exemplo, com a estrutura do Eagro, do Bradesco. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que isso é prática, é partir para a prática, né? É, o Bradesco, ele sempre foi muito relevante no mercado de crédito rural. E aí, nesses últimos anos, a gente identificou a oportunidade de construir uma plataforma em que você coloque ali soluções de crédito facilitadas, acesso digital a esse crédito. Você não precisa ir a uma agência, por exemplo, para pedir o crédito, solicitar o crédito. E aí, o que acontece? Montamos um ecossistema de soluções, e, inclusive, de soluções tecnológicas que habilitam, por um lado, essa concessão de crédito mais inteligente, né, e com menor custo. Por outro lado, também, colocam para o usuário, que é o produtor, toda a jornada dele ali. Então, ele pode acessar ali ferramentas de outros provedores que estão conectados ao Eagro, de forma que ele resolva todos os problemas dele em um lugar só. Então, é uma tendência, assim, que a gente vê em vários segmentos. E no agro faz um super sentido, porque aí você cria um efeito ali de ganho de tempo, até de poder oferecer um preço melhor, porque você está numa plataforma em que o modelo de plataforma, você, né, se a gente for falar do economês, você não vai colocar o preço em cima do cliente final, necessariamente, né? Você pode ter monetização indireta. Então, você estrutura uma plataforma e vai cobrar, de repente, da empresa que está ali colocando o produto dela, uma parte desse custo. Então, é muito interessante. Assim, o agro, ele está crescendo de forma muito significativa. No ano passado, a gente já teve uma concessão de mais de 500 milhões de reais. E, cada vez mais, trazendo novas soluções ali dentro, fazendo novas parcerias. Então, vale checar ali o site. Acho que é uma coisa bem bacana mesmo. A gente, falando aqui do Habitat, né, nosso ecossistema de inovação, a gente olha para as startups, para as corporações que estão aqui, a gente entende que o Eagro é uma forma de viabilizar, oferecer essas soluções para o produtor de uma maneira mais fácil. Maravilha. Ana, show de bola. O Fala Cardão tem um bordão aqui que a gente fala que ninguém nasce gerente de nada, nem presidente, nem nada, e todo mundo tem uma pequena história. Geralmente, eu começo a partir daí. Hoje, a gente já começou com o pé no peito, e eu queria agora, então, terminar um pouquinho. Eu queria que você me falasse um pouquinho do seu pedigree, para usar um termo do nosso agronegócio. Bom, eu sou economista, eu fiz mestrado, doutorado lá na USP. Inclusive, na minha área acadêmica, eu estudei muito economia regional. Então, a gente até entende que tem o agro, né, tem um papel muito importante na diferença de produtividade, lado nacional, emprego e assim por diante. Então, tema super relevante. E aí, eu trabalho na inovação do Bradesco desde 2018. Antes, eu trabalhava na área econômica, que é um tema bem interessante. E a gente, assim, o que é mais bacana quando a gente está trabalhando com inovação é que nunca é a mesma coisa. Todo dia tem um tema novo. E como time de pesquisa, né, eu tenho um time multidisciplinar comigo, pessoas de diferentes áreas. Então, eu como economista contribuo com uma visão, e as outras pessoas que trazem outras formas de ver o mundo constroem uma visão mais completa. É bem bacana, a gente está evoluindo bastante, está muito feliz. Maravilha, gente. É isso aí. Mais um Fala Carlão daqueles top, né, gente? Prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Conversei aqui com a Ana Baruffi, do Inova Abra. E esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. A gente se vê seguramente no nosso próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.